Música Meu nome é Bianco, sou o diretor da Panitec, estamos participando da FIPAM 2017, trazendo nossas máquinas para a produção de pão de queijo, produção de pastel, empanadas, folhados, máquinas para a produção de salgados e os lançamentos cilindro multi-rolos para massa de pastel, cilindros laminadores com mesa de corte acoplada e entre outros lançamentos. Música Para mais informações, acesse nosso site www.fanitec.com.br Música 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 Música